Amém. 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 e oração, de organização e imaginação, de comando e humildade, homem de ontem e homem de hoje. Ó glorioso São Vicente de Paulo, padrão de toda a caridade, pai daqueles que estão na miséria e que enquanto na terra jamais deixou de amparar a todos que a voz recorreram, considerai os malos que estão nos oprimindo e vindem a nosso socorro. Ó São Vicente de Paulo, obtei junto do Senhor ajuda para os pobres, alívio para os infernos, consolo para os aflitos, proteção para os abandonados, espírito de generosidade para os ricos. Ó glorioso São Vicente de Paulo, olhai para esta comunidade e ensinai-nos a amar a Deus entre os pobres, vós mesmo nos ensinai-nos a amar os pobres com um afeto especial, vendo não as pessoas do próprio Cristo e dá-nos a importância que eles davam ao São Vicente. São Vicente de Paulo, drogai por nós! 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 Amém. 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 Amém.